Alô Gui, meu comparsa, que chega, alô aí MC Loma, MC Gui, Hitmaker Hitmaker, tome masiquinha Não vai sair da tua cabeça nunca mais esse solinho Esse é sucesso Solta a batida, toro grave só pra ficar gostosinho Vai cruzir Começou agora, aguenta só, só mais um pouquinho Eu quero ver tu rebolar Tipa, 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 carico Tica, Tica no talentinho Tipa, Tipa, Divagar Tica, Tica no talentinho Tipa, 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 carico Tica, Tica no talentinho Tipa, Tipa, Divagar Tica no talentinho Rick, make, quem saiu é esse menino Vai, solta de novo Essa aqui vai estourar e vai tocar nos paredão Vai explodir MC Gui, MC Loma e a Gêmea as lacração Eu vou te dar um bisu, então preste a atenção Esse é sucesso Eu quero o vento rebolar Dê-me livre Diva, 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 cari Quica, quica no talentinho 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 Mulher, tu tá bem opaca, né mulher? Vai, solta de novo A única coisa que cai é a progressiva do meu cabelo Porque eu não caio não Vai 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 Vai, solta de novo Vai, solta de novo Vai, solta de novo Vai, solta de novo Obrigado.